Não sei se você já explicou isso em algum outro programa, mas o que de fato aconteceu é que você terminou a temporada bem no Flamengo, aí o Vanderlei te barrou e nunca mais você teve oportunidade, até porque ele fez um bom trabalho. Você se sente mágoa, chateado com ele pessoalmente ou aconteceu alguma coisa entre vocês que levou ele a tomar essa decisão? Depois da minha saída do Flamengo, sem dúvida, eu não vivi um momento igual eu estou vivendo hoje. Depois dali eu passei pelo Figueirense e não joguei, aí voltei para o Bragantino e continuei jogando um pouquinho, mas depois fui para o Boa Vista e não joguei também, então não sei se psicologicamente, certamente se isso me afetou muito, dar a saída da forma que eu saí. O Vanderlei foi a pessoa que me trouxe para o Flamengo, eu jogava no Braga, foi ele que pediu a minha contratação e quando ele retornou, ele que pediu a minha saída, eu tinha mais um ano e meio de contrato com o Flamengo ainda. Não tenho mágoa, já acabei encontrando ele em outras oportunidades, mas foi uma coisa que não foi bem resolvida, não foi explicada. Ele chegou num dia, no outro dia eu já estava sendo, era o primeiro goleiro, no dia que ele chegou, no outro dia era o quarto goleiro, então passou, você sabe, você fica com aquele sentimento de que poderiam ter tido um pouco mais de respeito, até pelo profissional, já tinha quase 200 jogos pelo clube, mas a gente sabe que o futebol, isso não foi a primeira e não vai ser a última vez que vai acontecer. Você nesse período foi em 2011, né? Ele me trouxe, ele me trouxe em 2011. Ele te trouxe em 2011, a saída do Flamengo foi em... Foi em agosto de 2014. 2014, e foi quando o Paulo Vitor assumiu a história. E tem muito a ver, não é a explicação, mas tem muito a ver, porque o Paulo Vitor era uma, naquele momento, 2014, era uma ideia de investir mesmo em projeto, porque o Paulo Vitor, desde a base, ele tinha números, você deve saber melhor que eu, ele era tratado como um fenômeno, na posição, nas categorias de base, o Paulo Vitor hoje no Grêmio. E havia, sim, um projeto para investir no Paulo Vitor, titularidade. E isso aconteceu nessa virada de temporada. Para quem não está no dia a dia, foi uma grande surpresa, porque ele não vinha mal. Foi campeão da Copa do Brasil, titular. Ele não vinha jogando mal. Você estava no grupo da Copa do Brasil, titular. Eu perei o joelho na primeira semifinal contra o Goiás, o Paulo Vitor jogou o primeiro, o segundo jogo. Não, e eu joguei as duas finais contra o Atlético de Flamengo. Isso mesmo, isso mesmo. Eu também, mune contigo, mune contigo. Depois eu joguei o Campeonato Carioca, a gente acabou sendo eliminado na Libertadores. Aí quando o Ney Franco caiu, que o Vanderlei assumiu, não teve uma conversa. Ninguém chegou, vai ser isso. O time não estava, a gente no Brasileiro, a gente estava mal, estava perdendo, tinha acabado de perder para o Inter fora, se não me engano. Não chegou, isso, aquilo, você está afastado, você, seu ciclano ou beltrano. Chegou, no outro dia eu fui treinar e falei, você vai treinar separado. Foi isso que aconteceu. Você faz parte do último time do Flamengo campeão nacional ou internacional, campeão nacional, né? Nacional. O que se cobra no Flamengo hoje é voltar a ser campeão no título nacional. Felipe Léo Moura Chicão, Wallace André Santos, Amaral Elias, Luiz Antônio, Carlos Eduardo Paulinho e Hernandes na frente, o time que ganhou do Atlético Paranaense.